Olá, meu nome é Pedro Fuzioara, sou terapeuta energético, terapeuta quântico, sou coach energético, e hoje eu vim aqui falar uma coisa que eu estou, fui buscar um pãozinho, e eu estou refletindo, é uma coisa aqui comigo, sobre as energias das outras pessoas. Você já se deparou em estar em uma situação em um grupo de pessoas, e as pessoas estão se comportando de uma determinada forma, e quando você menos espera, você percebe que está se comportando igualmente, é isso. Você sabe que isso, existem várias coisas que te influenciam a levar a agir da mesma forma que a maioria das pessoas que estão no local onde você está, estão se comportando. A primeira coisa, é a falta de consciência de quem você é, falta de personalidade, a sua personalidade, a minha personalidade. A segunda coisa, por conta dessa falta de consciência, ou falta de entender a sua personalidade, você não ser totalmente autêntico, você acaba, como é que eu posso dizer, agindo da mesma forma que os outros, para se sentir incluso nesse ambiente. E tem uma outra coisa que eu quero falar também para você. Isso tudo que eu falei, essas duas coisas que eu falei, tenho certeza que faz sentido, e são coisas que são óbvias para você. Agora vou te falar uma coisa que não é óbvia para você, e vai fazer sentido. As pessoas que estão nesse grupo, tendo um determinado tipo de comportamento, como por exemplo, junta-se um grupinho de pessoas, e elas começam a falar mal de uma determinada pessoa, ou de uma terceira pessoa ali. E parece que isso infla. E quando você menos espera, se você não tiver o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, você às vezes acaba falando, de alguma forma você fala, opa, falei mal da pessoa também, ou apontou em alguma coisa que, alguma característica nessa pessoa que não me agrada. E por que é que isso acontece? Não apenas por esses dois fatores que eu falei para vocês, mas também por conta de uma outra coisa que se chama energia, ou espírito. Eu gosto de chamar de energia. Quem me conhece, quem faz terapia comigo, entende o motivo pelo qual eu falo energia. Você que me acompanha mais tempo aqui no canal também entende isso. Bom, por que energia, Pedro? Porque no ambiente onde você está, se tem mais de uma pessoa ali, e vibrando um determinado tipo de energia, um determinado tipo de padrão de comportamento, vocês atraem outros espíritos, outras energias que vibram nessa mesma frequência. E por vocês estarem vibrando nessa mesma frequência, o que acontece? Você começa a atrair mais e mais desses seres que vibram na mesma frequência que vocês estão vibrando. Então, o que acontece? Quando, energeticamente falando, ou espiritualmente falando, quando você menos esperar, vai ter um monte de energia, de espíritos, perto de vocês, vibrando aquele mesmo tipo de energia. E isso potencializa a capacidade das pessoas de continuarem com aquele comportamento. Comportamento de fofoca, de falar mal dos outros, ou seja o que for. Ou até de planejar algo ruim, sei lá, o que for. A mesma coisa acontece quando você está em um ambiente mais calmo, um ambiente onde as pessoas vibram coisas melhores. Você pode ver que quando você menos espera, você se sente envolvido por essa energia boa. Quer um exemplo? Vai no templo budista. Vai no templo budista e passa uma hora do seu dia lá. Você vai ver como é que você vai sair muito mais calmo, sem ficar praticando nada. Faz essa experiência. Tem algum templo budista perto da sua casa? Vai. Vai passar uma hora nesse templo budista, mas sem praticar meditação ou qualquer exercício deles. Mas apenas ali observando, olhando e tentando aprender um pouco com eles. Eu tenho certeza que depois de uma hora você vai sair muito mais leve de lá. Então, o que eu estou querendo dizer para você com esse vídeo? Eu estou querendo dizer para você que é importante você ter consciência daquilo que você está fazendo para não atrair mais daquilo para você. Ou então ter consciência daquilo que você está fazendo para atrair mais daquilo para você. Como assim, Pedro? Se você está vibrando coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você está vibrando coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Então, esse pensamento surgiu para mim por conta de algo que aconteceu agora comigo. Eu fui comprar um pãozinho, passou uma pessoa que eu conheço, mas essa pessoa tem um determinado tipo de comportamento que não me agrada. E por esse tipo de comportamento não me agradar, eu me afastei dessa pessoa. Porque não é legal para mim. Porque se você ficar perto, ou você faz um trabalho interno muito grande para você auxiliar outra pessoa, ou então você se afasta. Se você não quer atrair energia densa, energia de fofoca, energia de falar mal dos outros, isso detona a sua energia, te joga o padrão energético lá embaixo. Então, ou você auxilia essa pessoa a trazer consciência, ou então você simplesmente se afasta. E muitas vezes você quer auxiliar, mas você percebe, como foi o meu caso, que tentar auxiliar alguém que não quer ser auxiliado, que na cabeça dele isso é certo a fazer, então por que é que eu vou ficar próximo a essa pessoa se aquilo me faz mal, se aquilo não me faz bem? Então, a solução é se afastar. E cada um segue o seu caminho. Aquilo lá pode fazer muito bem para ela. esse estado de gostar de falar das pessoas, de fazer fofoca e tudo mais, o que ela pode fazer bem para ela e faz sentido. E está tudo bem. Mas se não faz sentido para você, e você percebe que não vai adiantar nada o que você fale ou faça, a pessoa vai continuar naquele comportamento, então a única coisa que você pode fazer é se afastar. Então as pessoas começam a achar que você é antipático, você é antissocial, mas não, não é isso. É porque você valoriza o seu ser, a sua energia, quem você é hoje. E se você não se valorizar, quem que vai valorizar? Não é verdade? Um beijo de luz no seu coração. Namastê.